Pra você que vem de Maringá, Londrina, toda a região norte do Paraná, quando você chega aqui entre Campo Mourão e Iretama, você tem a placa, ó, a 8 quilômetros, o paraíso, Jardins de Jurema, vamos conhecer? Tem o Lagos, tem os jardins, todo o complexo, Jurema, Águas Quentes, pra você aqui, programa Japa da TV. Esse é o Parque Aquático dos Jardins de Jurema, são seis piscinas, você tem piscina coberta, piscina aberta, piscina até de água fria. Então, quer curtir, quer curtir o melhor do Jurema, quer curtir o melhor das férias, bem pertinho da nossa casa, vem pra cá, Jardins de Jurema, está esperando por você. É isso aí, pessoal, e quando chega no almoço aqui no Jardins de Jurema, a gente vem aqui pro Gardênia e o buffet é sensacional. Eu vou mostrar pra você agora, pra você ficar com vontade, porque eu quero que você seja o próximo a vir pra cá, Jardins de Jurema, e você ainda tem o Lagos de Jurema, a gente vai mostrar um pouquinho também do outro resort, você tem duas opções de hospedagem sensacionais. E o melhor de tudo, né, sempre na sua diária já estão inclusos os café da manhã, almoço e jantar, ainda tem até café da tarde, gente. Então, pra você que quer comer bem, pra você que quer o melhor da gastronomia, vamos dar valor aos resorts paranaenses, hein? Vem pra cá, Jardins de Jurema, faça a sua reserva, o Japa da TV tem tarifas especiais, hein? Vem pra cá! Pra você que quer ir se rejuvenescer, manter a pele em dia, por isso que a gente fica jovem, ó. O meu segredo é vir pra cá, ó. Jurema, Águas Quentes, pra você que tá assistindo aí na Record, Londrina e Maringá. Alguém de Londrina e Maringá aí? Não. Não? Rapaz, ó. Londrina e Maringá na TV Record, todo domingo aí. Vamos assistir, vamos ir pra cá, né? Jardins de Jurema, Lagos de Jurema, pra você ficar jovem pra sempre! Tem que pagar mico de todo jeito, né? Ó, o cheirinho é bom, hein? Ó, a gente tá aqui com a Jaira, que é turista. Veio do Piauí, hein Jaira? É. E aí, tá curtindo o banho de lama? Clamando, hidratando aqui a pele. Hidratando a pele. Você que é fitness aí, comida também tá boa? Sim, maravilhosa. Mas sai do normal, né? Sim. Não tem jeito. Sim. Vem pra cá, Jurema, Guasquenteza. Oha! Gente, essa água aqui, ó, é direto da fonte, né? Nós estamos em cima da fonte do Jurema, Guasquente. Ela vem quentinha e o cheiro, assim, é bem forte, tem enxofre, tipo ovo podre. Mas é a água que faz muito bem pra sua pele. Então, além da lama, a água também, agora, ó, hidrata e faz bem pra pele. Aqui tem coisa boa, saúde! Vem pro Jurema! Depois de um dia de atividades, muita gastronomia, a gente relaxa aqui, ó. O furô, quarenta e tantos graus, ó. Olha que delícia. Quando chega a noite aqui nos jardins de Jurema, a gente pode até fingir que está em Las Vegas, né? E aqui, o melhor de tudo, até a BB de dois meses pode entrar, né? Ju, vamos apostar? Hã? Papai vai apostar no número seis. Vamos lá, hein, calma. Que é a data de nascimento da Juju, né? Vamos lá. Rodou. Boletinha. Quanto paga? Não vai ter só aqui. Quanto paga? Trinta e dois, galera. Trinta e dois, ó. Não ganhamos. Infelizmente, não ganhamos. Não ganhamos, ó. Mas aqui tudo é uma brincadeira. Vem curtir Jardins de Jurema. Jogando agora um Texas Hold'em. Super legal aqui, ó. Com a assistência da nossa Juju. E eu vou apostar mais cem. Vou pagar pra ver. Será que a gente ganha? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL